Aqui ao vivo, aproveitando que eu estou em campo e que o dia está lindo, para compartilhar um pouquinho com vocês aqui do meu campo de hoje e da história aqui dessa área. Na verdade, esse campo de hoje é para um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA, que faz parte de um licenciamento ambiental de atividade poluidora, no caso aqui é uma atividade de mineração. Então a gente está nessa parte de fazer a LP, que é a licença prévia. Então foram selecionados alguns pontos da área. Eu vou colocar aqui uma vista da área, se eu conseguir inverter a câmera. Então aqui é no sul do Rio Grande do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, na verdade. Então atualmente são áreas de tipo de pastagem, enfim, tem criação de gado. Então tem vários pontos que a gente distribuiu na área. Esse aqui agora é um ponto que eu vou fazer hoje, que é um açude. Então tem outros pontos distribuídos na área, que a gente já mostrou ontem. E está dizendo aqui que está meio ruim a conexão. Tá, voltou. Então essa aqui é mais ou menos a área. Tem vários arroios também, e outros pontos que foram distribuídos aqui dentro dessa área para levantamentos de vários grupos. No caso aqui eu vou fazer fitoplanetons, zooplanetons, macroinvertebrados. Mas tem toda a equipe também fazendo levantamento de outros grupos, do tipo amastofauna, ictiofauna, herpetofauna, ornitofauna. Então está sendo feito levantamento de todos os grupos na área. A gente fez um levantamento sazonal para pegar as sazonalidades. E agora esse aqui é um dos pontos que eu vou fazer esse levantamento. Então eu vou fazer fito. Então aqui está alguma coisa dos meus equipamentos, né? Então a rede aí de fitoplanetons, a rede nem sempre ela precisa ser uma rede comprada pronta, ela pode ser mandada fazer, no caso essa aqui, né? Foi produzida, digamos assim, que é uma rede de fito, de 27 micrômetros de abertura de malha. Então temos a rede de zoo, né? A rede de zooplanetons, que é de 68, aqui no caso essa aqui, micrômetros de abertura de malha. Os frascos aí devidamente etiquetados, sempre é importante, né? Os fixadores, que eu acho importante fixar o material muitas vezes na hora, tá? E a parte, um balde graduado, tá? Para fazer, controlar direitinho todo o volume que vai ser filtrado para poder fazer a parte quantitativa. Aqui a draga, para mostrar macroinvertebrados. E aqui é uma rede também que eu uso para peneirar o material em campo, que eu acho que facilita um pouco também. E, enfim, de um modo geral, assim é isso. Queria compartilhar, aproveitar que o dia está lindo. E que eu estou aqui em campo, né? Compartilhar um pouquinho os métodos, enfim. Vai ser difícil manter o ao vivo aqui, eu mostrando, mas depois eu posso compartilhar mais algumas coisinhas aqui, de repente, com vocês da coleta. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, tchau, tchau! Tchau, tchau!